O Vasco dá realmente sinais de que irá escapar do Z4? A pergunta do Cleiton Bento dá muitos sinais. Vitória contra o Fluminense foi mais um desses sinais. Time que conseguiu se mostrar... É assim, as contratações da metade do ano foram muito importantes. O Paulinho é extremamente interessante. O Verrete é um centroavante que o Vasco não tinha com o Pedro Raul. O Pae é um jogador diferente e ainda está longe da questão física. Você trouxe o Medel, que é um cara que defensivamente ajuda demais. Mas enfim, é um Vasco hoje muito mais cascudo, muito mais pronto para esses desafios. Sem contar que o Ramon Dias deu uma consistência defensiva. Dos times na parte de baixo, é aquele que mais me agrada. É aquele que eu acho que tem mais chance de escapar. Ah, deixa eu falar um pouquinho sobre o Vasco. Em apenas quatro horas, todos os ingressos para Vasco e Curitiba foram vendidos. Vocês sabem que o Vasco volta a atuar em São Januário na próxima quinta-feira. Jogo contra o Curitiba, para lá de decisivo. O Vasco precisou de quatro horas para esgotar toda a carga de ingressos. O torcedor estava muito afim de voltar a São Januário. Mais de 90 dias com o estádio interditado. Os primeiros quatro jogos por conta de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Dos outros jogos por conta de uma decisão das mais estapafúrdias da Justiça Brasileira, que é mestre em cometer esse tipo de coisa. Bom, Magno Coelho, Laico 87. O que está achando do meu Vasco? Será que escapa do Z4? O Magno achei um time bem consistente desde a chegada do Ramon Dias. Embora os resultados tenham demorado um pouquinho para aparecer, muita consistência defensiva. Faltava marcar gols. O Verrete acho que vai ajudar demais nesse sistema. O Pae, o Paulinho. A verdade é que o Vasco contratou bem nessa janela de meio de ano. Não só com técnico, mas também com jogadores que deram uma bela encorpada. E qual, tem alguma possibilidade de o Souza pintar no São Paulo? O Genei e o Souza, eu conversei na semana passada, troquei mensagens, para ser mais preciso, com o Souza. Vocês vão lembrar do Souza, jogador revelado no Vasco, com passagem por São Paulo. O Grêmio está há mais de dez anos no exterior, jogando na Turquia, está jogando na China. Tem contrato com o Beijing até o fim da temporada, mas ele sofreu uma lesão no joelho. Há necessidade de uma artroscopia. Ele está no Rio de Janeiro para fazer a cirurgia e para fazer todo o tratamento. O tratamento vai ser feito no Vasco. A cirurgia com o médico do Vasco e o tratamento com o Vasco. O Souza foi bem claro. O legal do Souza, cara, é que não tem meias palavras com ele. Uma vez a gente fez uma live, talvez a melhor live que eu já fiz aqui. O cara responde absolutamente tudo. Extremamente verdadeiro, sincero. Fala o que vem à cabeça. E isso tem consequências. Mas eu perguntei ao Souza, o que você vai fazer da vida? Ele falou, Nicola, estou tentando rescindir de forma amigável com o Beijing Boa. Se eu conseguir rescindir, já fico no Brasil, nem volto para a China. Se não, vou voltar para a China e cumprir o contrato até dezembro. E depois, o que você vai fazer? Nicola, eu quero voltar para o Brasil e aí eu vou dar preferência para dois clubes. Para o Vasco e para o São Paulo nessa ordem. Se o Vasco não me quiser, eu vou tentar o São Paulo. Se o São Paulo não me quiser, aí eu fico aberto para o mercado. Acho que por toda a identicação que ele tem com o Vasco, vai acabar ficando no Vasco. E é um baita reforço. Sei que tem muito torcedor do Vasco que está chateado, porque entendia que o Souza deveria ter voltado em outro momento. Jogador grande, jogador de currículo, jogador experiente, bom passe, ótimo cabeceio, com muita qualidade, vira reforço importantíssimo, obviamente, para a próxima temporada. Pergunta sobre aquela situação, se os jogadores do Vasco, contratados na janela, podem enfrentar o América? Lembrando que é um jogo atrasado. Podem sim. Informação que o Vasco passou é de que está liberado. Boa. Então, os novos reforços do Vasco estão autorizados para enfrentar o América. Jogo absolutamente decisivo. O Vasco precisa ganhar o Curitiba de qualquer jeito e precisa vencer o América. Depois ainda tem confronto contra o Santos, enfim. Por conta dos bons números, Gabriel Peck vem chamando muita atenção de times de fora do Brasil. Recentemente, foi noticiado que o Vasco recusou uma proposta do Nantes, da França, que chegaria na casa dos 30 milhões de reais pelo jogador. Também houveram propostas da MLS que não avançaram. O Vasco conta com o atleta para o restante da temporada. Peck vive a expectativa de retornar para a equipe titular após perder a vaga para Rossi no Clássico contra o Fluminense. O Cruz Maltino terá três dias para se preparar para o duelo contra o Coritiba, já nesta quinta-feira, às 19h, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.